Morreu a motociclista de 22 anos que foi atingida por um ônibus do transporte coletivo em Tambaú no último dia 1º. Uma câmera de segurança flagrou o acidente no cruzamento das ruas José Gato e Santo Antônio. Maria Eduarda de Oliveira estava internada em São João da Boa Vista, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da jovem será enterrado amanhã no cemitério de Tambaú. A empresa do transporte coletivo diz que ainda aguarda a apuração das investigações sobre o acidente.